Fala, monstrinhos da biologia, galera humilhadora, beleza? Estamos aqui hoje para continuar com as aulas, deixa eu começar aqui o cronômetro. Estamos aqui hoje para voltar com as aulas de bioquímica básica, as aulas de biologia, para o seu vestibular, para o seu ensino médio, enfim, para que você use da melhor forma possível e aproveite. A nossa última aula foi sobre água e dando continuidade à bioquímica e orgânica, que a gente vai falar hoje sobre sais minerais. Então, chega de enrolação, chama que vem e vamos humilhar. Beleza, então inicialmente, pessoal, os sais minerais, como a gente já está vendo aqui, são compostos inorgânicos e a gente não produz esses compostos, nós não produzimos, o nosso organismo não os produz. Então a gente deve obter através de quê? Da alimentação. Uma outra coisa importante é que nenhum composto é eterno no nosso organismo. Alguns compostos duram mais tempo, outros compostos duram menos. Então eles devem ser renovados. Com os sais minerais vai ser praticamente a mesma coisa. Alguns podem ficar mais tempo, alguns ficam menos tempo, mas eles devem ser renovados. E essa renovação, obviamente, vai ser feita pela dieta. Se nós não os renovarmos, algum problema pode acontecer, alguns mais graves, outros menos graves, mas alguma disfunção no nosso corpo vai acontecer. E veremos com mais detalhes hoje quais funções, quais disfunções, melhor dizendo, podem acontecer devido à falta de um sal mineral específico. Show de bola! Então eles podem ser estruturais. Por exemplo, o fósforo faz parte da constituição das membranas bicamada fosfolipídica. O cálcio faz parte também, junto com o mesmo fósforo, da composição do osso. Por exemplo, a matriz óssea, fosfato de cálcio, é o que torna o osso rígido. E também fazem parte da composição hormonal, o iodo. É o caso do iodo, vai ver com mais calma aqui, mas o iodo faz parte da composição de hormônios tireoideanos, da tireoide. E alguns também participam de processos celulares. Por exemplo, a excitação de células, o sódio participa disso, o potássio participa disso. Algumas células, o cálcio pode participar. O próprio cálcio participa da cascata de coagulação sanguínea. Então alguns processos, os sais minerais vão estar participando aí de alguma forma. E a gente pode encontrá-los na forma de cátion ou na forma de ânions. Por exemplo, potássio, ele é um cátion monovalente. Sódio também é um cátion monovalente. A gente pode encontrar o cloreto, um ânion, o iodeto. Então aí depende da natureza do sal mineral, de que família ele está na tabela periódica. Se ele tende a ganhar elétron, ou perder elétron, e por aí vai. Vou começar aqui falando do sódio, pessoal. Gente, o sódio basicamente vai estar envolvido aí sempre com as funções, com funções que o potássio está relacionado. Então se você pensou em sódio, automaticamente pensa em quem? Potássio, isso. Então sempre estão juntos, praticamente sempre estão juntos aí. Que processos são esses que o sódio participa aí com grande importância? Regulação osmótica corporal, como a gente vê aqui. Então eles regulam a quantidade de água, a quantidade também de solutos. O sódio e o potássio fazem isso, né? Tanto no meio intracelular, quanto no meio extracelular. Então eles têm a função aí de estabelecer uma quantidade grande de água nos ambientes ideais do nosso corpo. O sódio fica mais fora da célula do que dentro, o potássio fica mais dentro do que fora. Mas os dois vão estar participando aí desse equilíbrio osmótico. É o equilíbrio dos solutos dentro e fora da célula, tá? Para manter aí os níveis ideais de água em ambos os lugares. No meio intracelular e no meio extracelular. Mas o mais interessante aqui é a gente pensar que o sódio, ele participa da excitação de células. É aquele lance de trocar, inverter as cargas da membrana. Fica hora positivo fora, negativo dentro. Hora negativo fora, positivo dentro. Polarizado, despolarizado. Exatamente. Pessoal, não é necessário você se aprofundar nesse contexto agora de ativação e excitação celular. O importante aqui é saber que o sódio, ele pode estimular neurônios, ele estimula músculos triados esqueléticos e algumas fibras do coração. No coração é um pouco mais complicado porque tem fibra que é o cálcio que estimula, tem fibra ventricular, por exemplo, que é o sódio que estimula. Então isso vai depender de qual célula é. Mas de modo geral, o sódio vai estar estimulando várias células, beleza? Show! Tá, e existem vários, alguns problemas que podem estar relacionados com o excesso ou a falta de um sal mineral. No caso do sódio aqui, a gente tem vários processos que estão relacionados, mas o que chama atenção aqui é que o excesso de sódio, gente, na dieta de uma pessoa, ele pode favorecer quadros de hipertensão. Repara só o seguinte aqui, a gente tem a dosagem padrão de sódio, 1,5 gramas por dia. Será que as pessoas seguem esse padrão? É óbvio que não, né? De modo geral, a sociedade, ela ingere muito mais sódio do que o recomendável. Ah, então meu rei, isso vai proporcionar hipertensão? Então, sozinho é muito difícil, mas aliado a outros fatores, pode favorecer muito o desenvolvimento de hipertensão. Então, por exemplo, se a pessoa tem um histórico familiar, tem um pai, tem uma mãe hipertenso, se ela é fumante, faz um trabalho de um acentuado, se ela tem uma carga elevada de estresse, caso ela una diversos fatores de risco, se ela tiver uma alimentação com excesso de sódio, tem grande chance de desenvolver essa doença. Foi o que foi? Beleza. Por isso que uma pessoa, quando está com hipertensão, recomenda-se que ela tenha uma dieta hipossódica, com baixa quantidade de sódio, para não potencializar o quadro. Show de bolinha. Bora para o próximo, keep milhando. Quem vem? Vira aí. Potássio, beleza. Bom, pensou em sódio, pensou em quem? Potássio. Show de bola. Estão sempre juntos. Então, olha lá. Atua na propagação do impulso nervoso, né? Cada íon tem um papel. Não iremos discutir isso agora. Fica para a próxima aula aí de sistema nervoso. Atua na excitação muscular. A gente pode encontrar o potássio em vários alimentos, né? Feijão, espinafre, bananinha. A banana é a mais famosa, né? Tomate, cenoura, leite e por aí vai. Show! Agora, interessante aqui. A baixa de potássio, hipocalemia. Hipo quer dizer baixo. Calemia, porque o símbolo do potássio é K, né? Então, hipocalemia, baixa de potássio. Poderia ser também hipopotassemia. Então, você escolhe, porque eu contigo essa opção. Hipercalemia é o excesso. Reparem aqui o seguinte, ó. A falta de potássio pode proporcionar câimbras. A câimbra é um processo que acontece com o músculo, onde tem uma desregulação aí do metabolismo muscular. E ele pode acontecer, por exemplo, por excesso de ácido lático numa atividade física intensa. Ou ele pode acontecer num quadro aqui de hipocalemia. Então, nesse caso, por exemplo, seria uma câimbra que se inicia sem um esforço físico prévio. Então, seria devido a uma falta de potássio. Um outro caso aqui interessante, que está até aqui em vermelho destacado, é a parestesia. Muitas pessoas falam por aí que é o formigamento no membro, né? Ah, eu estou com formiguinha na mão. Estou com formiguinha no pé. Pelo amor de Deus, formiguinha. Não dá, né? Então, parestesia é quando a sensibilidade de um membro aí fica momentaneamente desregulada. Algumas, existem várias causas para isso. Por exemplo, se a pessoa vai no banheiro fazer cocô, ela vai evacuar. Fica a maior tempo lá na privada, sentada, lendo um jornal. Quer ler uma revista toda, fica ali horas. O fato de ficar sentado pode comprimir ali o nervo isquiático, que passa por trás, na parte posterior da coxa. E aí a pessoa comprimindo esse nervo por muito tempo, na hora que for levantar, esticar, não vai nem conseguir pisar no chão direito. Não vai conseguir se equilibrar. Por quê? Porque ela perdeu ali a sensibilidade das pernas por um tempo, claro. No caso da privada, foi uma compressão. A falta de potássio pode gerar isso também. E aí, nesse caso, só você dá potássio para a pessoa e você consegue reverter esse quadro. Claro, se não for uma desregulação muito grave do potássio. E aqui a gente chama atenção para o caso de arritmias. Pessoal, arritmia é quando o ritmo cardíaco sai do seu estado normal. Pode ser taquicárdico mais acelerado, pode ser bradicárdico mais retardado. Mas se ele sai do normal, isso é uma arritmia. Existem diversos tipos de arritmias, gente. Fibrilação ventricular, atrial, flutter. Mas isso não é o foco da nossa aula. O importante é que a desregulação do potássio, tanto para mais quanto para menos, podem favorecer arritmias. Show? Beleza, maravilha. Aqui a gente tem aqui uma imagem, só mostrando para nós, um neurônio. E o sódio participando aqui do processo de despolarização. E o potássio participando da repolarização. Mas não se preocupe com isso agora. Fica para uma próxima aula. O importante é saber que o sódio e o potássio participam da excitação neuronal. Foi o que foi. Beleza. Equipe Miliano, olha o fósforo aí. Gente, o fósforo, repara só essa imagem aqui do lado. A gente tem um nucleotídeo aqui. E esse nucleotídeo é composto de quê? Base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina, uracila, timina. Claro, dependendo do ácido nucleico, a gente tem aqui um açúcar de 5 carbonos, pentada violenta, uma pentose, que pode ser ribose ou desoxirribose, que também depende se é DNA ou RNA. Mas eu quero chamar de atenção para vocês é a presença do potássio. Desculpa, gente. Do fósforo. Então o fósforo é importante porque ele, através da formação do radical fosfato, ele consegue formar essa estrutura aqui, que é o nucleotídeo. Aí a pessoa pensa, pô, mas qual é a importância do nucleotídeo, meu rei? E a resposta é simples. Pessoal, o nucleotídeo vai fazer parte da composição dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. O nucleotídeo é a base da construção do ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética da célula. Será que isso é importante? Ô Glória, claro que sim, né? Show! Agora aqui, juntamente com o cálcio, fazem parte da matriz óssea dentária. Então não é o cálcio sozinho para fazer o osso ser rígido e ser saudável. É o cálcio e quem? Fósforo, através do radical fosfato. Maravilha! Aonde nós encontramos, né? Leitinho, derivados, carne, peixe, ovos, castanha, lé, monte de lugar. Show! Agora eu quero chamar a atenção aqui para o quadro de hipofosfatemia, que é a baixa dos níveis de potássio, de micropotássio, de fósforo no nosso organismo. Beleza, o que está chamando a atenção aqui é a miopatia. A miopatia, gente, é patia, quer dizer doença. Em mio é prefixo, faz referência ao músculo. Então, se o organismo estiver com uma baixa de fósforo, é óbvio que o músculo não vai estar funcionando bem. Até porque o fósforo é importante para compor o ATP. Então a fisiologia muscular vai ficar comprometida. E isso leva a desregulações do metabolismo muscular. leva a miopatias. E fragilidade óssea, a pessoa chega assim do nada, o ursinho de pelouça, não sabe das coisas e fala assim, ó meu rei, mas eu achei que o que deixava o osso frágil era a falta de cálcio e não de fósforo. Pois é, mas nós, humilhadores, sabemos que quem forma o osso é a fosfato de cálcio. Maravilha! Então, bora para o próximo aqui. Se liga no ferro, humilhador, olha só. A gente pode encontrar o ferro de duas formas, ó. Fe 2+, Fe 3+. Ambas são aproveitadas pelo nosso organismo. O ferro vai fazer parte da composição de uma proteína chamada globina. Ué, mas eu não sei que negócio é esse de globina, eu conheço hemoglobina. Globina eu não sei o que é. Meu rei, vamos aprender os prefixos. Hemo quer dizer o quê? Ah, fui no médico, ele me passou um hemograma. Exame de sangue. Hemo é sangue. Então, use o prefixo hemo junto na globina para saber que é uma proteína que está presente aonde? No sangue. Então, a hemoglobina é a globina que está presente no sangue. Na verdade, são quatro que formam a estrutura mais complexa. Nós também temos a mioglobina, que é a que está presente aonde? Mio, músculo. Elas possuem ferro na sua composição. E o ferro, quando está ligado com o oxigênio, proporciona uma tonalidade mais avermelhada. Então, a carne vermelha, por exemplo, é rica em ferro por conta da mioglobina, que tem ferro na composição. O sangue é vermelhinho e o arterial mais ainda porque ele tem maior teor de oxigênio ligado ao ferro da hemoglobina. Qual é a função de ambas as proteínas? A mioglobina, a função dela é armazenar o oxigênio no sangue, perdão, no músculo. Qual seria a vantagem disso? A vantagem disso seria ter mais oxigênio dentro da célula muscular, que é uma célula que tem alta taxa metabólica. Já a hemoglobina, qual é a principal função dela? Transporte de oxigênio, principalmente oxigênio. Então, ela é necessária para que os nossos tecidos consigam esse gás proveniente da nossa respiração, certo? Beleza. E agora a pergunta que é, e se faltar ferro no organismo de uma pessoa? Ah, já sei, meu rei, ela vai ter uma anemia. Meio ponto. Valeu no 1, né? Ou então 5, valeu no 10. Por que isso? A gente tem que classificar que anemia que é. Existem várias anemias. Por exemplo, chegou um paciente lá. Ah, e ó, fulano tem anemia, então dá ferro para ele. Aí chega lá, o cara tem anemia falciforme, que é genética. Vai adiantar dar ferro? Lógico que não. E ó, chegou o paciente aí que tem anemia perniciosa. Então dá ferro para o camarada. Vai adiantar? Não vai adiantar, porque perniciosa é uma falta de B12. Então, a anemia proporcionada por falta de ferro chama-se anemia ferro-prigo. Você vê que tem a ver, não é? Então, essa sim. Se você administrar ferro para o paciente, você der ferro para a pessoa, consegue reverter. Sem problemas. É uma das anemias mais fáceis de você conseguir reverter. E qual seria a desvantagem? Seria justamente um menor transporte de oxigênio e menor armazenamento na célula muscular. E é por isso que pode proporcionar fadiga, cansaço, cefaleia, porque o cérebro ganha menos oxigênio. Então, ele responde a isso. Fraqueza, óbvio, e baixa da imunidade. Outra coisa importante é que o ferro também está presente em enzimas da cadeia respiratória mitocondrial. O que é isso? Calma aí, meu reino. Não lembro que negócio é esse nome voodoo aí. Não lembro o que é isso, não. Calma. Cadeia respiratória é uma reação que acontece na mitocôndria. Uma reação que faz parte da respiração celular. Essa reação acontece nas crises mitocondriais, que é a membrana interna. Onde acontece um transporte de elétrons. Não se preocupe com isso agora. O importante é saber que existe ferro na composição das proteínas que fazem essa reação acontecer. A cadeia respiratória. Então, se faltar ferro, a produção energética também vai ser deficiente. Olha só que coisa importante, então. Fonte de ferro. Se liga aí. Fagocita, lá. Brócolis, fígado. Tem gente que fala assim, né? Fígado. Amêndoas, feijãozinhos. Vários alimentos têm ferro. E mais famosos são carne vermelha, feijão e fígado. Show de bola. Olha lá. Alimentos que têm ferro para você fazer uma refeição agora rica em ferro. Olha lá. Mete um fígado com feijão. Manda a gema do ovo. E show de bola. Humilha. Beleza. Próximo. Iodo. Pessoal, lembra? Iodo faz parte da composição de hormônios, né? De quem? Tireoide. Ou tiroide, se você preferir. Essa glândula fica na região cervical, na parte anterior da traqueia. Então fica bem aqui, né? Fica aqui a tireoide. Beleza. Como vocês já perceberam, existem indivíduos aqui que estão com a tireoide aumentada. E esse quadro aqui é o chamado bócio. Bócio. Algumas questões mostram como papo. Mas o termo mais comum é bócio. O que é o bócio? É a hipertrofia da tireoide. Essa hipertrofia pode acontecer por vários motivos. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, quais são os hormônios tireoideanos que tem na sua composição iodo? Olha lá. T3 e T4. T3, triiodotironina. T4, tetraiodotironina ou tiroxina, como você preferir. Não é triferro, não é tripotássio. É tri quem? Triodo. Então, iodo vai na composição desses caras. Caso uma pessoa tenha uma baixa quantidade de iodo no seu organismo, ela pode vir a desenvolver um quadro de hipotireoidismo, aonde a produção desses hormônios vai ser diminuída. Isso não é agudo. Não acontece um dia para o outro. Deixei de comer iodo hoje e amanhã estou diagnosticado como hipotireoidismo. Não é assim. É algo que vai se arrastando. Além do mais, aqui no Brasil, gente, é muito difícil acontecer um caso como esse. Por quê? Porque o nosso sal já vem com iodo. O nosso sal é iodado, justamente para evitar esse tipo de problema. Agora, no mundo, a maior causa de hipotireoidismo é a falta de iodo na alimentação. Não no Brasil, mas no mundo, de modo geral, essa é a maior causa. No Brasil, a maior causa é uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. Ela que é a maior causa no Brasil de hipotireoidismo. Mas não vem ao caso aqui. Deixa para a próxima aula, uma aula de endócrino que a gente vai falar daqui para frente. Tá, e como é que a gente reverte, então, o hipotireoidismo por falta de iodo? Só fornecer para a pessoa iodo, né? Beleza. Agora, por que que a glândula aumenta? Quando o iodo está em falta, esses hormônios aqui, T3 e T4, diminuem a sua produção. Automaticamente, o nosso corpo percebe isso. E uma glândula do nosso cérebro, chamada hipófise, precisamente uma parte dela chamada adenipófise, começa a liberar um hormônio chamado TSH, que é o tireoestimulante. Como o nome diz, a função dele é estimular a tireoide. Então, quando T3 e T4 baixam, a hipófise começa a liberar mais TSH. Como se fosse para fazer o seguinte. Tireoide, o que está acontecendo nesse negócio? Vamos trabalhar. Vamos produzir mais T3. Vamos produzir mais T4. Olha, já que você não dá conta, começa a aumentar a quantidade de células aí. Vamos fazer uma hipertrofia. Vamos aumentar o tamanho para compensar essa falta de iodo. E é isso que acontece. Claro, também não é de um dia para o outro. Foi diagnosticado hoje, amanhã eu estou com bócio. Bum, não é assim. Então, é uma coisa crônica. Vai acontecendo ao longo do tempo. Beleza? Para chegar nesse nível aqui, pessoal, a pessoa não cuidou. Durante vários anos, ficou com hipotireoidismo e isso foi acontecendo. Então, isso demora para acontecer. Beleza? Outra coisa importante, que o bócio, esse processo, não é exclusivo de hipotireoidismo. Existe bócio no hipertireoidismo. Por exemplo, no caso de uma doença chamada doença de Graves. Pode causar bócio. Então, muito cuidado. Muito ursinho de pelúcia erra isso. Acha que bócio é exclusivo de hipotireoidismo. Não é. Foi o que foi? Beleza. Chama que vem. Próximo. Olha o cálcio aí. Cálcio participa de quê? Da contração muscular, criando afinidade entre actin e miosina. Participa da coagulação sanguínea. Participa das sinapses químicas. Para acontecer sinapse entre um neurônio e outro, para que o neurotransmissor seja liberado, tem que ter cálcio participando naquele neurônio terminal. Então, isso é importante também. Formação da matriz óssea dentária. Sozinho, pessoal? Pódio que não. Humilhador sabe. Rato do esgoto sabe. Fosfato de cálcio. Então, não é o cálcio sozinho. Maravilha. Olha só que interessante, hein? Falta de cálcio gera enfraquecimento ósseo. E se faltar potássio, também pode formar um enfraquecimento ósseo. Arritmia. Por quê? Porque existem fibras, células do músculo cardíaco, do coração, tá? Que são estimuladas pelo cálcio. Então, o cálcio é importante também no controle do ritmo cardíaco. Não vou entrar em detalhes aqui sobre isso. Fica mais pra frente, pra uma aula de sistema cardiovascular. Mas você vai estudar isso a fundo quando eu estudar aí na faculdade. Eletrofisiologia cardíaca. Maravilha. O excesso de cálcio pode favorecer cálculos renais. Urolitise. Muita gente tem isso. O negócio dói pra caramba. A dor aqui atrás, né? Porque o rim fica numa região mais posterior do nosso corpo. Retroteritonial. Então, dá a dor aqui atrás. No lado direito, caso o cálculo seja no rim direito. Ou no lado esquerdo, caso o cálculo seja no rim esquerdo. Show de bola. Olha só que reação voodoo. Ah, eu vou ter que decorar esse bagulho aí? Óbvio que não. Isso aqui é pra mostrar apenas que a gente tem cálcio participando da coagulação sanguínea. Então, cálcio aqui, cálcio aqui, cálcio lá, lá, lá. Essas são duas vias aqui que levam à coagulação. Que é a produção de fibrina. Beleza? Não tem que se preocupar com isso. Pelo amor de JC. Tem mesmo. Olha só. A gente tem aqui, ó, uma ampliação de uma região da cabeça aqui do fêmur. Que mostra o osso de duas formas. O osso normal, que tem maior densidade da matriz óssea, claro. E o osso enfraquecido. Ou por falta de potássio. Desculpa. Deixe-mei por potássio, né? Ou falta de cálcio. Ou falta de fosfato. Mas, enfim. Perdeu densidade óssea. E isso é a osteoporose. Uma coisa interessante é que a osteoporose, ela pode acontecer, tem maior incidência nas mulheres, principalmente após a menopausa. Por quê? Porque o estrogênio, ainda não se sabe como, e como que essa fisiologia funciona. Mas o estrogênio tem efeito protetor. Então, quando a mulher atinge a menopausa, que os níveis de estrogênio caem praticamente a zero, é muito mais fácil desenvolver a osteoporose. Show de bola. Agora, gente. Não basta só tratar com cálcio pra curar a osteoporose ou melhorar. A pessoa tem que ter cálcio, tem que ter fosfato e também tem que ter vitamina D ativa. Então, é importante que ela pegue sol, por exemplo, de manhã. Então, não vai adiantar se utupir de cálcio e não ter vitamina D ativa. Show. Maravilha. Isso aí pro vestibular, isso aí é muito importante. Magnésio. Se liga só. O magnésio é encontrado como cofator enzimático. O que é o cofator? O cofator enzimático é uma molécula, é uma substância, um íon no caso aqui, que vai se ligar a uma proteína para fazê-la funcionar. Então, ele vai se ligar a uma enzima e a partir desse momento que ele se liga à enzima, a enzima funciona. Participa também da formação de anticorpos, participa da formação, como cofator, de enzimas do metabolismo dos carboidratos. Então, enzimas do ciclo de Krebs, por exemplo, enzimas que participam da via metabólica dos carboidratos. E, obviamente, aqui nós temos as fontes variadas. Folhas verdes, nozes, carne, leite, frutas cítricas. Aqui saiu errado, né? Saiu fritas cítricas, mas não. Frutas cítricas. E aqui a gente tem uma reação que tem a participação do magnésio aí como cofator. Mas não tem que decorar isso aqui não, tá? Pelo amor de Deus, não tem que decorar isso. Alimentos aí que são ricos em magnésio, olha lá, hortelã, coentro, manjericão, sementinha de melancia, quiabo, coisa deliciosa, por aí vai. Selênio, olha só, gente. O selênio, ele é importante porque ele faz parte da composição de uma enzima chamada glutationa peroxidase. Que isso, meu rei? Vou ter que decorar esse nome? Não, não precisa. O importante é saber que essa enzima é uma enzima antioxidante. Aí é importante saber. O que é uma enzima antioxidante? É uma enzima que evita a formação e a manutenção dos radicais livres na célula. Radicais livres são substâncias que não são estáveis. Possuem elétrons desemparelhados. Então, por exemplo, o superóxido, o peróxido de hidrogênio, a própria hidroxila. E isso é ruim, porque isso pode desnaturar proteínas, isso pode levar a mutações do DNA, isso pode destruir membrana. Então, a célula pode deixar radicais livres passarem dentro dela, assim? Ficarem lá livres? Claro que não, não tem como deixar. Esse negócio é voodoo. Então, existem enzimas, assim como vitaminas, que são antioxidantes. Então, destroem radicais livres. A glutationa peroxidase é uma delas. E ela possui quem na sua composição? Selênio. Daí a importância dele. Então, olha só. Alimentos ricos em selênio. A gente tem aqui castanhas, de caju do Pará, nozes, amêndoa, avelã e por aí vai. O zinco, gente. O zinco, ele participa também da composição de várias enzimas. Uma delas aqui é antioxidante, superóxido de desmutase. Então, também evita a formação e manutenção de radicais livres, muito importante. Participa aqui da composição da álcool desidrogenase, que é uma enzima que vocês utilizaram muito no carnaval, que passou agora há pouco, né? Ela vai metabolizar o álcool no nosso fígado pra transformar em compostos que podem ser eliminados. E a carboxipeptidase, que é uma enzima que atua na digestão de aminoácidos, proteínas de aminoácidos. Então, o zinco tem sua importância no nosso organismo. Beleza. Show de bola. Alimentos aqui ricos em zinco, sementes aqui de modo geral, os cereais aqui, sementes, ovo, carne. E aqui, ó, diversos alimentos. Leite derivado, leguminosas, oleaginosas aqui, ó. Por aí vai. Maravilha. E aqui um slide final pra chamar atenção pra vocês, humilhadores. Eu sei que muitas pessoas acabam se alimentando mal quando estão com pressa, ou estão na rua. Tem que chegar no trabalho rápido, tem que chegar na faculdade, tem que chegar na escola, tem que terminar o trabalho, não sei o quê. Sem que estão com pressa. E acabam comendo mal. Então aqui temos alguns exemplos de alimentos com alto teor de sódio. Olha só. Macarrão instantâneo, miojo, né? Sem tempero. Com tempero. Olha só a quantidade de sódio que tem naquele saquinho. Eu vejo gente por aí só com saquinho, ó. Landa o dedo, mora no saquinho e fica depois colocando na boca. Pelo amor de Deus, não tem como, isso é voodoo. Olha só. Frango empanado, nugget, né? Salsicha, o chalsicha, como diz vovó, chalsicha, mas vou falar assim. Hambúrguer bovino, hambúrguer de frango, biscoito de polvilho, salgadinho de milho, biscoito creme cracker. Gente, alimentos que tem muito sódio devem ser evitados. Por quê? Porque podem proporcionar hipertensão, podem favorecer hipertensão. E essa doença é uma das mais prevalentes na nossa população. E qual o problema disso? Ela leva a diversas outras, como infarto do miocárdio, isquemia cardíaca, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico. Então, toma cuidado. Se liga nisso daí. Segue a recomendação do humilhador aqui. Baixa a quantidade de sódio da sua alimentação e chama que vem. Vamos com tudo. Bom, então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não percam as próximas aulas, né? Continua na bioquímica, próxima de carboidrato. Então é isso aí, humilhadores. Chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Se gostou, curte o vídeo aí, compartilha e segue no meu Instagram, arroba Pires Bru. Sucesso na sua vida, tudo de melhor. Tchau.